Vamos ver o Trefilovs da Letônia, ex, o melhor das eliminatórias. É, ele vai cumprindo ali com o ritual dele, né, de passar magnésio no cavalo, passar magnésio nas mãos, apertar ali a munhequeira e a expectativa agora é bastante grande pra essa prova. Dimitris Trefilovs da Letônia, terceiro aí no ano passado. Ele inicia aí com movimentos de tesoura nas alças, já vai aos giros, aí a rotação sobre um dos braços em torno do corpo. O movimento ele transporta ainda com rotações pelo cavalo, agora os giros em torno do próprio corpo, ganha velocidade, volta apenas uma alça. A arbitragem ali atenta a cada momento, a cada passo que ele dá com as mãos, essa caminhada pelo cavalo. Os movimentos em russa que são esses giros também em torno do próprio corpo, ele não faz a saída em parada de mão, sai um pouco mais simples. Da torcida gosta, é uma prova que compõe, apesar de não agradar tanto o público quanto as provas anteriores, em que tem elementos que vão à parada de mãos e retornam. Uma prova muito bem montada, então ele utiliza bem o código de pontuação, ele sabe fazer movimentos que não são tão descontados, tem uma boa execução, as pernas sempre juntas a todo tempo. Aí, um grande momento da série, um exercício 360 graus em um braço só. Realmente mostrou por que foi o líder nas classificatórias, conseguiu passar bem pela prova, não sofreu erros, certamente vai figurar entre os primeiros. Era essa a questão que eu ia encaminhar para você, André João, está pintando um novo líder, né? É verdade. Agora, a prova de cavalo com alças, ela é imprevisível, né? Como a gente já tinha falado aqui. O Cyril Tomazone, que se classificou na sétima posição, é o atleta que tem mais dificuldade de todos os atletas aí que estão competindo. Então, se o Cyril Tomazone conseguir, né, fazer a série dele completinha ali com tudo que manda o figurino, ele pode aí chegar ao ouro. Teremos o brasileiro para se apresentar daqui a pouquinho, o Lucas Bittencourt, antes do resultado, a divulgação da nota do Treffi Lopes, que deve assumir a ponta com nota acima de 14,7. A etapa de Portugal, a Nadia Portugal, com o primeiro dia de finais, Copa do Mundo de Ginássica, em destaque aqui no Canal Campeão. Já tivemos uma medalha de bronze com o Caio, medalhista de bronze, no solo há pouquinho. Está o Renato ali, que é o treinador, a chefe da seleção brasileira agora. Ele está no lugar do Vladimir Vatkin, que antes era o coordenador geral, agora o Renato passou a assumir essa função. Destacou o grande objetivo da participação brasileira nessa etapa, a última, antes dos Jogos Pan-Americanos, avaliar novos elementos. Não necessariamente medalhas, que aliás já veio uma, né, mas avaliar os novos elementos. Certamente o Brasil...